A CIDADE NO BRASIL Também andam comigo até nas piores decisões Hip Hop eu aberto meu amigo Quando a mabilão de cica ficou a mirada Fazia sentido ele curou-me e mostrou-me Que há males que vêm por bem, amigos vão e vêm Obrigados a todos que não digo já não confão A vossa bala deixei de ser um refrão De estúpula a Santarém Sem saber quem é quem Pois momentos eu cumpria-me a julgados Porque não viveram aquilo que eu vivia E já nem peço muito, faço com estas elevações Nem vejo o lefanto mais um teve bruto Por ser eu a fazer, não me respeito Por quem tenta fazer Risada de esquina e movimenta nem para o seu próprio prazer Sinto onde é que espero-me? Capítulo sem parto, amortinados pelos fracos Embriagado pelo rumo Mano no horizonte faço o zoom e sigo o meu rumo Cobeia na Petro, existe e não tinha nada junto Dei por me erguido, melhor amigo é inimigo Para a partir dele é reto comigo Cada um nesse caminho e a dar minha jureta E a ouvir a lata, mas esta tristeza deixo na caveta A gente sabe como é que se trata, às vezes não se fala E tu me deixa a fala, é de que é cara a cara Vá tu lhe babarra 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 Mas o problema está na compra E a nigga aperta a barriga ao que o presente diz Mas fiz os de gueto que está por um triz O bem de imigração, muitos voltaram sem no tostão Outros voltaram no verão Magros criam um cão Mas com um carro de patrão Onde a escola se torna com a tua exige Por tortos no nariz Por um modo em vida descrito Que a diger mais feliz Ou sim porque o teu eu já fiz Implimentei mais pra se seguir O mal em mim do que seguir o bem em mim Me engordi nada do que eu tenho Mas obrigado por o ter O pouco que tenho é do meu empanho Piadas no burro No cotas old school Eu sorri, eu me enfruo Com o pensamento não estou tudo Te imagina dia Quinta conchinha cria Tento junto em seguida Para ser um dia cheio de alegria Mas não passou de fantasia Como aquelas noites de magia Em que tudo aparece do nada E vai-se assim do nada Agora entra rua de amargura Sem saber se o teto dura Deixando-te que ela esteja segura A vida louca da pura Vida de gifts cheio disso Não sei que vai ser De mesmo neste momento Tem de ser real para mim Eu penso quem está por se tem louça Eu sou sou Eu não penso quando há grima Eu penso quem está por se tem louça 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 Amém.